e aí galera vou compartilhar com vocês essa nova retexturização aqui feito pelo raiz em também aqui que fica em san fierro aqui a garagem do art quando o resto eu acho que assim a pronúncia então ele também retexturizou a garagem aqui ó com novas texturas em alta definição também no estilo dele aqui que ficou muito bem feito olha só o ralo aqui de água e aí a textura ficou todas em alta definição bem encaixadinho trazer aqui dos estabelecimentos a garagem nova em san fierro aqui no mapa em san fierro aquela garagem principal até também uma retexturização diferente aqui em san fierro também é muito bom né olha só esses tijolos como está muito alta definição junto com a portão de ferro bem realista muito bem texturizado bem realista textura de boa qualidade e não pesa nada aí no seu gta vou até aí pela parte de trás aqui pra gente ver o tijolo tudo bacaninha os portões ou ficaram bem realista tem até tem até um bueiro aqui ó olha só e olha que legal que ele adicionou aqui ó então ele caprichou bastante aqui nessa texturização para deixar o mais realista possível a porta né parece bem realista também ó janelas a outra porta também e a outra janela que olha só os vidros da janela com ficar bem legal né deixa eu colocar de noite olha aí as janelas acesas interior que bacana o certo então até isso ele colocou aí também vou deixar o link aí do download dele dentro aí na descrição do vídeo vocês esperem 5 segundos da página aí para ajudar o canal clique em fechar propaganda no canto direito superior já era olha aqui o telhado também ó retexturizado olha só o nível de detalhe ó e como tá alto né texturas todas bem encaixadinha perfeito as telhas a enferrujada do galpão aqui e é isso aí beleza então galera nova garagem pra você bem levezinho só adicionar no modo de loada e já era então fui